Oito horas e quarenta e quatro minutos em Campos, estamos de volta com o nosso Folha no Ar, sempre ao vivo aqui pela Folha FM, com o Folha no Ar de hoje, tendo oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar, oitenta anos de tradição e ainda, agora o Plínio Bacelar vacina e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. No programa de hoje, nós estamos conversando sobre uma das pautas mais importantes para o município de Campos, que é a agricultura, que na verdade é o agronegócio. Eu falo em agricultura, é o agronegócio de forma geral, agricultura, pecuária, pesca, bacia leiteira gigante que Campos ainda é, enfim, tantas outras coisas que nós temos aqui nesse município e que precisam naturalmente de, no mínimo, no mínimo, atenção, para que se ouça aí quem está lá na comunidade e o Almir ter feito isso, que é rodar esses quatro cantos do município para entender como é que funciona, como é que é, por que que, né, cada estrada daquela está ali e para que que serve. Então, o secretário Almir Júnior, de Agricultura do município de Campos, conosco hoje nessa pauta, eu vou voltar aqui, Almir, numa pergunta do Edmundo, volto que eu digo aqui no Face, né, o Edmundo Siqueira, como a gente já falou, blogueiro e aqui do portal Folha 1, né, da Folha da Manhã, é também, ele é servidor público federal. Bom dia, amigo, se couber. Almir, você foi reitor da UENF e, nos painéis da Folha, a maioria dos analistas reconheceu a necessidade do setor acadêmico atuar conjuntamente. Os painéis que ele se refere são aqueles de 2019, feito entre junho e agosto, pelo Aloysio Abreu Barbosa, onde 34 especialistas, né, 34 integrantes da nossa sociedade civil organizada, não é especialista, tinha presidente do sindicato, dos trabalhadores, dos médicos, tinha médico, tinha profissional liberal, né, todos foram ouvidos e isso aí foi unanimidade mesmo, a questão da agricultura. E ele diz aqui, né, então, que o setor acadêmico tem a necessidade de atuar conjuntamente. Como você avalia a pesquisa e a extensão da UENF hoje na área agropecuária? Bom, excelente a pergunta do Edmundo, um abraço para o Edmundo, né, e esses textos dele que mexem com a gente o tempo inteiro lá, chega, né, quando a gente fica fofocando no WhatsApp, eu mando umas informações para ele e falo assim, meu Deus, é desse jeito? Ele está mal em alguns pontos. Mas, assim, vamos aqui deixar claro que o prefeito municipal, o vice-prefeito, a gente tem uma interação com a comunidade acadêmica que talvez seja a maior que eu já tenha visto nesses 30 anos de campus. O prefeito, no dia que recebeu uma proposta do André Ceciliano para botar um recurso para, 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 buscou com o recurso para recuperar o arquivo municipal, ele apontou para a UENF. O dia que ele virou deputado, que foi eleito, ele procurou a UENF para trabalhar o projeto de, dessa história que o pessoal chama aí de semiárido. A gente virar uma região semiárido, a gente já está caminhando para lá, mas é uma coisa muito mais complexa que não adianta ficar lá. O prefeito Vladimir foi lá. O vice-prefeito aprovou numa instância, mas falta outra ainda que dá seguro. O vice-prefeito Frederico Paes faz isso o tempo inteiro. Vários professores da UENF andam inseridos nas ações, desde que ele era presidente da Asflucan. Sempre foi assim. O prefeito deu outro negócio, quando ele fez a emenda, que levou a emenda coletiva de deputado, capitalizada por ele, para terminar o prédio da UF. Então, essa interação e esse entendimento existem. Do ponto de vista da pergunta do Edmundo, a UENF tem programas de extensão. Desde que eu cheguei na UENF, nós temos lá a Semana do Produtor Rural. Voltando à pauta de assistência técnica, de capacitação, a gente tem uma dificuldade. Nem sempre as pessoas vão lá assistir, vão interagir. O produtor tem muita dificuldade de participar disso. O tempo dele é muito curto. A gente precisa melhorar. Por isso que o Senado também vai ao encontro. Nós agora criamos um programa. O Senado tem um programa que é a TAG, assistência técnica, gerencial, que vai direto ao produtor cadastrado, via Senar. E tem muita gente formada na UENF, participando desse propósito. Então, a UENF tem um papel de capacitar recursos humanos que está inserido. Eu sempre falo, eu cheguei outro dia na Coagro, na missa lá, e quando eu vi, bateu nas minhas costas, quando eu li para trás, um ex-aluno nosso que acabou de formar, contratado pela Coagro como engenheiro agrônomo. E ele não é de campus. Eu fico muito feliz de ver isso. Então, a gente na UENF tem feito um trabalho. A gente teve o problema na pandemia, mas a Semana do Produtor Rural, que é copiada do modelo da Semana do Produtor Rural, lá de agricultor, lá de Viçosa, que tem 100 anos, sabe? Que interage. Aliado a isso, vários professores têm trazido. A gente tem uma dificuldade de mobilidade, de transporte. Inclusive, a gente tem parceria. Eu, como ex-reitor, como professor da UENF, inserido, a gente, quer dizer, representando a academia, como é o meu colega, amigo Marcelo Férez, que foi secretário nacional de Educação Tecnológica, que tem feito um trabalho, um belo trabalho, num momento complexo, retomada das atividades depois dessa terrível pandemia, e com a pandemia voltando, de vez em quando tem que fechar uma escola, agora volta a máscara, tem coisa que o valha. Então, Edmundo, a gente tem um trabalho. A gente precisa interagir e melhorar mais a relação nossa com o produtor. Campos, como diz o ex-deputado Roberto Henrique, não é um município qualquer, né? É muito poderoso. Para o bem ou para o mal, nós somos um município muito grande. Então, você tem demanda lá, da ponte da Gabiroba, a gente falou assim, lá em Santo Eduardo, lá perto do rio Itabapuana, até lá na Maria Rosa, são 150 quilômetros aproximadamente, de um canto ao outro, e esse desafio de estar presente. Então, a gente está montando agora alguns projetos, junto com vários professores da UENF, que já tivemos no passado, e a gente precisa dar continuidade, né? Ações de agricultura, precisa ficar claro. Se não perenizarmos as políticas para a agricultura, não tem fundamento. Ela não vai avançar. É de médio e longo prazo, como eu costumo dizer, aquele chavão árabe, né? Quem planta tâmbara não colhe tâmbara. A gente está num processo de reconstrução da infraestrutura, e precisamos trabalhar a questão das associações. A Cooper Leite era uma cooperativa, hoje nós só temos a Coalho. Campos já chegou a produzir 300 mil litros de leite por dia, hoje produz em torno de 100 mil. A gente tem uma dificuldade enorme na comercialização, porque as estradas são ruins. Nós temos que ter uma qualidade do leite muito boa, e a gente tem um trabalho em parceria com o Laboratório de Tecnologia da UENF, de alimentos, para buscar uma melhoria nisso. E capacitação. A gente tem que fazer isso com uma intensidade muito grande, de treinar no básico do básico. Eu sempre brinco que as pessoas falam assim, chegou lá um reitor da universidade, aquele bicho da ciência, que vai chegar lá tentando fazer algo fora da curva. Agora já reclamam, ao mesmo tempo você só fala em estrada, só fala em ponte, cadê a tecnologia? Eu falei assim, não tem milagre. E já organizamos várias associações, interagindo com a UENF, com o IFE na área de engenharia ambiental, os programas de ciências sociais, que são fundamentais para estudar e interagir, a questão da segurança pública. Nós temos várias, assim, é como você disse, é um desafio gigante para a proposta, que estamos começando. Eu sei que a cobrança é grande, quem tem fome tem pressa, quem está em dificuldade tem pressa, mas a gente não vai fazer, se as universidades não estiverem juntas, e sem falsa modéstia, eu sou um representante da universidade, dentro do governo, de levar ao nosso prefeito as demandas de que a UENF, o IFE, a UF, a Cândido Mendes, o Izecensa, a Estácio de Sá, as públicas e as privadas, elas têm um papel importante no desenvolvimento dessa região. Você falou em segurança pública, e aí é um tema também muito, muito, muito caro, muito importante, e é verdade isso, e você pode confirmar ou não, é verdade que tem produtor no interior que pede até para que não refaça as pontes de madeira, ou para que não faça a ponte, porque ele tem medo de que, se colocar a ponte, vai ter presença de bandidos, e de essa coisa toda, existe isso, obviamente. Esse é um problema grave da agricultura nacional e que Campos tem padecido muito. Como a gente tem essas dificuldades, isso é fato, às vezes o produtor prefere ficar numa estrutura isolada para ele ter a dificuldade, mas para não ter lá a bomba de irrigação roubada. O poste, os bandidos derrubam o poste para levar o transformador. Os bandidos dão um tiro numa vaca de raça e você chega lá e só encontra a cabeça. Essa é uma realidade. E por isso nós fomos numa parceria com o 8º Batalhão, o Tenente-Coronel Gustavo nos convocou para um bate-papo. Nós estamos construindo uma proposta, vamos nos reunir com alguns agricultores agora, com associações, para georreferenciar as fazendas, para criar sistema de comunicação, para a Prefeitura fazer um programa que a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem construído, e fez já alguma coisa lá com o nosso colega Enaldo, secretário de Agricultura de São Francisco da Bapuana, estavam negociando em outros municípios. E lembrar que segurança, e aí a importância do SIDENF, porque segurança, segurança sim, segurança pública, segurança hídrica, ela tem que ser um papel de parceiros vizinhos, municípios parceiros, a prefeita Fátima tem feito alguma coisa, então nós estamos construindo uma proposta onde a Prefeitura fornecerá veículos, nós vamos recuperar um programa chamado PROEIS, a UF tem, que você traz os policiais militares para perto, e é um problema sério, realmente, e tem agricultor que fala assim, vai fazer a estrada, vai piorar o meu problema de segurança também, sabe, e isso é dramático, é um dilema se você pensar, então nós temos algumas regiões, como a região de São Martinho, nós temos ali no Imbé, o Imbé é mais complicado, porque lá a estrada dificulta o acesso do bandido, e é grave isso, a gente pensa, e é um problema brasileiro, no estado do Espírito Santo, agora na colheita do café, está terrível, ela vai com o caminhão, leva a colheita do dia, e leva mesmo, então o governo do estado do Rio de Janeiro, colocou na pauta um programa, que a polícia militar está indo para a roça, então é importante, e aí agradecer ao comandante do 8º Batalhão, que nos procurou, vamos construir alguma coisa urgente, e nós estamos construindo, e vamos ter que fazer em parceria com os produtores, é preciso de uma comunicação o tempo inteiro, eu estou falando de assalto, que o produtor botou câmera, e as pessoas não respeitam mais câmeras, né, esses pedidos, então assim, investir no campo, não está uma coisa simples, a gente precisa botar na pauta isso, a questão de segurança é um problema nacional, e que a gente precisa construir, existem modelos que a gente está trazendo aí, de georreferenciamento, de câmeras, de alarmes, um amigo meu outro dia me contou, que numa fazenda aqui em Moço do Sul, o cara colocou um alarme tão grande, que eu acho que houve aos 5 quilômetros, dá para ouvir da lua, mas a gente precisa construir isso coletivamente, municipalidade, poder público estadual, polícia militar, e produtores rurais, para que haja uma comunicação, mais direta entre eles, inclusive, é o problema sério. E isso que eu ia sugerir, ou pelo menos para pensar, entre os próprios moradores daquela, daquela comunidade, que muitas das vezes, não tem um tão perto do outro. Sabe qual é o problema maior, Cláudio? E eu ouvi isso dos produtores. Primeiro, nós temos uma dificuldade enorme de registro da ocorrência. Nós falamos isso para o Tenente Gustavo. O produtor rural, às vezes, não tem endereço, não tem CEP, aí você entra no sistema de polícia, de segurança do Estado, e ele não consegue, ele tem que botar um registro da cidade, da casa dele, da casa de um amigo, para registrar o sistema. E aí isso não aparece, como uma ocorrência local. Segundo, às vezes ele perde tanto ânimo que ele não vai lá fazer a denúncia. O registro da ocorrência. Então, nós estamos já construindo uma proposta que facilite o registro da ocorrência para que esse indicador, que é muito maior do que o que aparece, é muito maior do que o que aparece. Os produtores nem sempre fazem o registro de ocorrência. Isso é normal no cidadão brasileiro, não é? Você tem muita dificuldade, às vezes, do registro de ocorrência. Lá, celular mesmo, pouca gente faz. Isso, aí você não faz o registro, o indicador não aparece e no campo ele é muito maior do que o que aparece nos indicadores oficiais. Então, o segurança no campo é um projeto que faz parte do nosso escopo. Já conversado com o prefeito, eu, o prefeito, o tenente, o comandante do oitavo batalhão, para que a gente possa construir algo mais forte. vou te dar uma reivindicação que eu sempre recebi aqui, desde a Continental, que foi, e aí eu fui questionar por que também, daquelas reivindicações, que é ali em Dores, que tinha um posto e foi fechado, não consegue manter... Vários, Santa Maria, São Martinho, Dores, os postos do interior foram fechados e isso piorou a situação. piorou. E Dores tem uma característica específica. Ali é uma rota de fuga. Você sai da BR, tanto com um carro roubado, um carneiro roubado... Entra em Ponta Grossa e vai embora. E vai embora. Some ali dentro. Você vai embora. Você sai em Kissamã, vai embora para Macaé e vai embora. Então a gente vai precisar melhorar isso. Isso é um problema nacional, é um problema que está na nossa pauta. Foi um pedido e a gente com o prefeito, com o vice-prefeito que tem uma interação muito forte com a agricultura e com o comandante do oitavo batalhão para a gente construir uma proposta. Nós estamos construindo de infraestrutura, de uma assinatura de um convênio que é o PROEJ, que a prefeitura paga o auxílio para que esse profissional possa rodar mais no interior. Eu espero que ainda esse ano a gente coloque para funcionar. Só para não dizer que não registramos, o Zé Armando Barreto, que é também produtor, está colocando aqui sobre o assunto que nós já abordamos, você já explicou, sobre os pescadores que tiveram aí os seus registros, licenças, suspendidas pelo governo federal, você já falou sobre isso, os de Campos, que são pescadores mesmo, são assistidos. Sim, a gente tem, a Campos aumentou bem, vamos fazer um relato sobre isso, um abraço ao Zé Armando, que é outro parceiro que fomenta o debate, a gente está sempre lá no Zé Armando. Aliás, ele tenta produzir, ele tenta, porque ele nunca me deu nenhuma amostra para eu saber. Nunca trouxe a amostra trouxe nada, então eu não sei. A análise sensorial, não fez um churrasco lá, chamou, essas coisas, né? E aí, ele produz um mamão lá com... A análise sensorial foi boa, essa nós fizemos lá na cachaça do Alambique do Lele. Mas assim, voltando... Mas ele produz um mamão lá com sementes já transformadas, preparadas, melhoradas pela UEMF. Sim, a UEMF tem um trabalho de mais de 20 anos com projetos que no Espírito Santo planta muito. Mas voltando aqui ao tema do que o Zé Armando colocou, nós trabalhamos muito, nós temos uma parceria com o Ministério da Agricultura, está aí o colega Carlos Faria, que foi famoso café, e inserimos muitos pescadores. O campus tinha uma lei que tinha um defeso municipal. Eu não concordo. Eu, Almir. Eu acho que o defesa é um... O auxílio defesa é um auxílio federal. E a gente inseriu junto... A colônia de pescadores tem trabalhado, o Rodolfo está lá em Brasília hoje, inclusive, fazendo uma... E inseriu o pescador no auxílio defesa federal e que a prefeitura tenha o dinheiro para fazer assistência social de uma maneira mais ampla. Então, quando a gente vê o embate com a Marisqueira, a prefeitura lançou o cartão Goitacá se ela pensar que... Se ela estiver em situação de vulnerabilidade, procurar um CRAS, receber um cartão Goitacá, ela vai ter recurso o ano inteiro, não só nos quatro meses ou três meses do defeso. Ampliou a assistência social quando alguém acha que tirou. E, principalmente, elimina a possibilidade de fraudes, como o governo federal acabou de detectar e mandar cancelar registros de pessoas inseridas no sistema que denigrem a imagem do programa, que macula a imagem do programa e que o pescador, a pescadora, de fato, acaba ficando fora, criando movimentos muito mais vigorosos que acabam dificultando isso. Então, é nesse sentido. E a gente falou aí, Zé, sobre isso e trabalhar. lembrando, esse auxílio social não é uma prerrogativa da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, é uma prerrogativa da Secretaria de Desenvolvimento Humano, que tem feito um belo trabalho nesse sentido. E, há dois dias atrás, o prefeito lançou o cartão Goitacá, que é uma assistência social importante, no momento que boa parte da nossa população padece por falta de emprego, aliada ao aumento substancial do preço dos alimentos na ponta final. É, ainda temos a inflação aí de volta. De verdade, de fato. Corruendo o salário do trabalhador. Está ruim para todo mundo. Trabalhador não, o salário de todo mundo. Pois é, e só para defender o nosso produtor rural, principalmente pequeno, o produtor rural está tendo dificuldades enormes, tem muita gente desistindo da produção, é por isso que cenoura estava com o preço que estava, porque o preço de adubo, o preço de energia, o preço de máquina agrícola, está inviabilizando a produção agrícola para o pequeno. Comprar um trator hoje é uma tarefa gigante. Comprar adubo hoje é uma tarefa gigante. Comprar agroquímicos que usam na atividade agrícola, o preço subiu quatro, cinco vezes. Então o agricultor está sofrendo muito para produzir, aumentou muito o risco e é preciso botar isso na pauta. Tem aqueles colegas que vez por outra estão aí achando que a culpa é do agricultor. Ele é a outra ponta que está sofrendo com isso na produção de alimentos. Nós precisamos deixar isso registrado, tá bom? Almir, quero te agradecer, já são nove horas e quatro minutos, dizer que vamos estar sempre aqui de portas abertas para a gente falar sobre esse tema que é fundamental, que é importantíssimo para todos nós, o Brasil inteiro, mas para campos especificamente que têm essa vocação e desejar a você toda a sorte aí. Muito obrigado pela presença, bom dia, vamos à luta, vamos plantar para acolher. Eu que agradeço ao Grupo Folha da Manhã, sempre muito gentil com o espaço para que a gente possa prestar contas, né? E estamos sempre à disposição para o debate e para a perenização dessas políticas, lembrando do desafio, falar de comida é sempre bom, levar comida à mesa do cidadão e da pessoa que precisa é a coisa melhor do mundo. Necessário. E a gente, e campos tem um potencial que não dá para a gente continuar imaginando que não. Já foi um grande produtor de alimentos e eu sempre cito o exemplo, um menino na década de 70 no interior do Espírito Santo, os caminhões saíram de lá a 600 quilômetros para vir comprar alimento em campo. Arroz, laranja, açúcar, querosene para levar, e Vitória nem existia como cidade. Agradeço muito e estou sempre à disposição de vocês. Bota a ferinha da roça para sábado, não me fala que é para ir na outra ferinha, eu quero aquela ali da rodoviária, sábado. A gente tem trabalhado muito. Eu tenho falado aqui, eu tenho dito, já fiz até pesquisa lá, eu te falei, se fizer de novo, eu não sei, mas na época que fizemos, os próprios produtores também gostariam, porque no mundo inteiro, toda feira, ou é sexta, sábado e domingo, ou aos sábados. Mas assim, só para responder isso aí, a gente já está trabalhando nessa possibilidade. Porque é sexta só para os aposentados e para os... Se o feirante quiser, tem feira todo dia, a gente organiza. Se ele quiser montar uma feira em algum lugar, a secretaria está ajudando e apoiando, legalizando, organizando, e a gente precisa, nós estamos preparando um processo de compra para dar uma melhor roupagem, e a gente tem cobrado muito do feirante, e o feirante cobrado muito, a gente precisa dar uma melhorada da higienização, do descarte do subproduto, da não utilização. Nós queremos muito isso. Eu sou um fã incondicional do comércio de curto, mercado curto, direto, e nós temos muita gente fazendo isso, que trabalha a semana inteira, produzindo. Nós temos áreas de produção de agrícola aqui, pequenas, maravilhosas, que só precisa ampliar, melhorar e ampliar. Mas quem sabe a gente vai ter uma feira no sábado. Tem muita gente pedindo feira no sábado e no domingo. Me falaram que o campista domingo não vai. domingo, eu sinceramente, não sei. Não vai acordar cedo para ir na feira. Mas sábado é um bom dia. No sábado, porque aí você pega, inclusive, uma outra camada da sociedade que já recebeu da semana. Sim, sim, concordo. Vários trabalhadores. a gente precisa compreender a atividade do produtor que vai para a feira. Aquele que trabalha a semana inteira. Às vezes, aquele dia ele quer cuidar da atividade dele. Mas, a gente já falou com os feirantes, se quiser fazer uma feira sábado, a gente organiza a questão da legalidade do espaço, do procedimento para fazer junto ao IMTT, junto à Guarda Municipal, todo esse protocolo. E na Praça da República, e meu sonho de consumo é colocar aquela feira dentro da praça, muita parte, os feirantes têm dificuldade de pensar nisso, que ele acha que o comprador não vai entrar na feira porque está na calçada. Você vai transformar tudo. Mas aquela praça é maravilhosa, tem umas ruas grandes lá dentro, daria para a gente fazer um negócio legal. E transforma aquilo ali, abre aquela praça, vamos. Sim, a gente tem trabalhado com isso. Existe até a possibilidade de levar a feira do mercado para lá. Sim, mas assim, é mais difícil. O mercado tem que ser revitalizado e é outra história. assim, eu entendo muito a dificuldade de fazer rupturas em movimentos mais bravos para o nosso feirante. Ele está sempre ressabiado, uma vida muito sofrida, de dificuldade de trabalho, você muda tudo e tudo dá certo. Então, a gente tem que ir com paciência, com tranquilidade, isso a gente está fazendo. Hoje, já tiraram aqueles veículos todos deles que ficavam ali ocupando espaço, nós colocamos lá num canto dentro da praça, a gente vai melhorando. É igual o dono da farmácia encostar ali e estacionar o seu carro na porta da farmácia. Não, desse jeito. Aí não dá. Um abraço a todos. Almir, obrigado amigo. Grande abraço, sucesso para você sempre. Estamos aqui na torcida. São nove horas e nove minutos, começamos com o Almir Júnior, secretário de Agricultura do município de Campos, ao vivo aqui no Folha no Ar, que volta amanhã no oferecimento de proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2021. quinze, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, oitenta anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina. E o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.